Hello guys, aqui quem fala é o Raul novamente, pra mais um vídeo longo, e dessa vez para um vídeo que vocês votaram na aba comunidade, que é rankeando protagonistas por nível de poder. Enfim, fiquem com o vídeo, e é isso. Vamos falar aqui do mais forte até o mais fraco. E não sei, porque alguns eu acho que aqui eu não sei. Aqui não temos tantos protagonistas, mas temos aqui alguns mais famosos, eu acho que sim. Então vamos começar aqui. Vamos começar com Avatar, né, com Avatar não, com Aang, que é do Avatar. Eu acho que ele pega, mano, um continental, tá ligado? Eu acho que continental mais, talvez, acho que continente, tá bom pra ele. Cara, Amfibia. Eu não assisti tudo, então eu não sei. Tá, galera? Eu não sei, porque eu não assisti tudo. Temos Ben 10, cara, Ben 10 do Clássico. Cara, acho que Ben 10 do Clássico fica ali em país, né? Ou cidades, eu não lembro muito de Ben 10 Clássico. Mas eu vou deixar ele aqui em montanha, bairro, cidades. Tá, não, 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 eu vou deixar ele em ilha, porque eu acho que ele pega uma ilha, sim. Darwin? Darwin? Eu acho que pessoas, né? Darwin do Incrível Mundo de Gambo? Mano, ele não tem um superpoder, né? Não lembro agora. Temos Midoriya, que eu não gosto de Boku no Hero. E eu não sei. Temos Dipper, que eu acredito que seria pessoas, né? O que ele pode fazer? Nada. O Finn de Hora de Aventura, que é o Finn base, como você pode estar vendo aqui na foto. Eu acho que o Finn fica em Planetário, tá? O Planetário eu acho que tá bom pro Finn já. Não sei vocês, mas eu acho que o Finn fica no Planetário. Ou Planetário Man, né? LOL Planetário, né? Ou Planetário Mais. Temos Fiona. Eu não assisti Fiona e Cake. Eu lancei Naba Comunidade. Pra vocês. Qual temporada de desenho que eu tinha que assistir primeiro, né? E vocês falaram Miraculous segunda temporada. Então, eu não assisti Fiona e Cake primeira temporada. Temos Goku, que eu acho que não sei. Não sei. Temos Greg, que eu não sei nem porque que tá aqui, porque ele não tem poder direito. Ele não tem poder. Ele fica em pessoas, tá? Temos Gumball, que é Gumball é poderoso, velho. Eu deixaria ele aqui, mano. Em Galáctico. Galáctico ou Galáxia Mais. Hilda, né? Ou Hilda. Nossa, mano. Esse desenho é muito bom. Mas Hilda? Hilda. Pessoas, pô. Ela não tem poder. A não ser que eu não vi o filme, cara. Eu não vi o filme. Então, eu não sei. Mas, talvez, no filme eu acho que ela fica em bairros, né? Eu não sei. Eu não assisti o filme. Eu não faço ideia. Mas eu acho que é. Agora, esse aqui eu realmente não sei. Porque tem muito desenho da Maranha e eu não sei que desenho é esse. Acho que é do Espetacular, mas eu não assisti esse aqui. Esse aqui eu também não assisti. Avatar, a Lenda de Porra. Eu só assisti a Lenda de Yang. Esse aqui tá na minha lista, tá? Eu vou assistir. Temos Ladybug, mano. Isso aqui que é o problema, tá ligado? Eu comecei a maratonar. Eu assisti a primeira temporada. Eu tô no comecinho da segunda temporada. Nesse momento. E eu não sei o poder dela total. Pelo que eu vi até agora, eu deixaria ela em bairros ou montanhas ou cidades. Eu acho que eu deixaria ela em cidades. Enfim. Tá bom. Eu dei um cortezinho aqui porque eu vi que não tinha todos. Lembrando que esse tireless fui eu que fiz, tá? Fui eu que criei esse tire maker. Fui eu que coloquei as fotos dos protagonistas. Eu coloquei vários pra não faltar. Mas tem alguns aqui que eu realmente não sei. E eu acabei colocando essa foto aqui do nada, mas ok. Tá, vamos lá pra Kira, né? Light Agami de Death Note. Pra você que não sabe. Death Note, se pai é meu segundo ou terceiro anime favorito. Porque eu adoro esse anime, é muito bom. Milhares, né? Porque ele pode simplesmente matar todo mundo. Então, com o Death Note dele. Temos Luz, da terceira temporada. Que consegue todos os poderes. Então, talvez, país. Talvez. Tá? País, talvez. Temos Mabel, que pessoas, tipo, é a mesma coisa, sabe? Vamos ficar aqui. Eu acho que os dois vão ficar. Ah, deixa. Agora temos Miles Morales. De... Aranha Verso, né? Cara, eu realmente não tô sabendo, mano. Talvez, em... Cidades, bairros. Eu acho que em cidades, né, cara? Acho que tá normal. Temos Mordecai. Que eu não sei o que ele... O que ele iria fazer. Porque eu acho que multidão, pô. Ele sabe brigar. Ele sabe brigar, até. Naruto. Não faço ideia. Fairytale. Que eu gosto muito desse anime. Só que faz um tempinho que eu assisti tudo. E o Natsu, né? Que é o protagonista. Eu não lembro muito bem. Então, eu vou deixar ele... Em ilha. Porque eu acho que ele fica em ilha, tá? Eu acho que ele fica em ilha. Até agora, quem tá mais... Aqui. Aqui. Tá, beleza. E aqui, não. Deixa assim. Temos o Leão, né? Todo mundo sabe que o Leão é o protagonista do Steven Universe, né? É que o Steven Universe tem dois protagonistas. Tem o Leão. E tem o Steven. O Leão, ele é tipo... Onipotente, né? Coloquei o Leão aqui em Onipotente. Agora vamos aqui pra... Raul Zuzé. Quer dizer... É Rigby, tá? É porque... Apenas o Show é um dos meus desenhos favoritos, cara. Não tem o que falar. Apenas o Show é muito bom. Então, vamos... Colocar aqui, né? Em... Omniversal... Mentira. Vamos colocar aqui em pessoas. Né? Atrás aqui. E o Kira tem que ficar lá na frente. Porque ele pode matar todo mundo. O que ele quiser. Beleza. Vamos lá agora. Vamos continuar aqui. Isso aqui fica aqui na frente. E eu acho que o Rigby fica em pessoas, tá? Eu acho. Ele não é bom de briga. Saitama. Que provavelmente é... Planetário. Lembrando que eu... Eu não... Eu não assisti o Unpuntment inteiro. Eu não vi o mangá. Eu só li uns mangás e assisti a primeira temporada. Vamos continuar. Agora com o Samurai Jack. Que eu não sei. Eu acho que o nome dele é Jack, né? É... Eu não... Nunca assisti, mas... Eu vou começar a assistir. Já tá na minha lista. Todo mundo fala que é bom. E eu quero saber se é bom. Steven. De Steven Universe. Que esse desenho é uma merda. Zoeira, pô. Esse desenho é bom. Vamos aqui, ó. Colocar ele em... Planetário mais, eu acho. Na minha opinião. Planetário. Ele fica. Temos... É... Esqueci o nome desse coisa aqui. Enfim. É Tanjiro, né? Eu não gosto muito desse anime, não. Eu comecei... Depois de um tempo eu comecei a achar esse anime bem... Chato. Então... Eu vou colocar ele em cidades ou bairros. Porque eu sei que ele tem a respiração lá do... Do sol, não sei das quantas lá. Assisti já o anime inteiro. Já li o mangá inteiro. Então sei muito. É... Na verdade ele na forma Oni, cara. Ele pode... Destruir uma ilha, vai. Uma ilha da... Ou uma montanha grande. Não sei. Danny Fenton eu não sei. Porque eu não assisti Danny Fenton inteiro. Peppa Pig. Meus amigos, aqui chegou, né? Ó. Onipotente. Obviamente é a frente do leão, né? Porque a Peppa Pig sola a ficção. Temos o dinossauro do George. Que é o segundo protagonista de Peppa Pig. Que é simplesmente um Onipotente. Caio. Eu acho que é do Rei Leão. Da Guarda do Leão, né? Aquele desenho. É legalzinho o desenho. Só que o nível de poder dele, cara... Eu acho que fica em milhares, né? Não. Não. Fica em bairros. Porque meio que ele... Tem o rugido do leão, né? Ele é o líder da Guarda do Leão. Então ele tem o rugido. O mais vai ficar aqui na frente de todos. E é isso. Agora temos Luffy. De One Piece. Que é tipo o meu anime favorito de todos os tempos. Com certeza ele fica aqui em País. Tá? Ou Continente. Eu não sei ainda. Mas eu acho que ele fica em País. País barra Continente. Eu não sei agora. Isso aqui não é protagonista. Isso aqui eu coloquei sem querer. Então é isso. Olha só. Ficou assim. Tipo, o Gumball ficou aqui em Galáctico, né? E enfim, todo mundo resta aqui. Cara, muito bom. Beleza? Essa aqui foi a minha tire list de protagonistas por nível de poder. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva imediatamente. Bom, espero você no próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.